Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Célia. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês o que eu achei do livro Esther na Casa da Pérsia. Se você não é inscrita ainda no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e se você quiser fazer qualquer compra na Amazon, peço que você utilize o meu link que está aqui na descrição. O livro Esther na Casa da Pérsia foi publicado no ano de 2021. Então o autor faz uma comparação da vida da Esther e dos judeus na Pérsia com a nossa vida de cristãos no mundo secular. O autor faz reflexões do livro de Esther que eu até o momento não tinha ouvido e nem lido em outro lugar. Então partindo desse pressuposto, já levando isso em consideração, com certeza a leitura já valeu a pena. Como eu já disse, ele é um livro que faz comparações, então ele não é um livro de comentários teológicos, então o autor ele até destaca em relação a isso, não é um comentário bíblico, é um livro que vai trazer uma comparação com a nossa vida cristã no mundo secular. Então tem um certo momento do livro que o autor ele faz uma comparação dos cristãos, que muitas vezes nós estamos mais para Mardoqueu do que para Davi. Isso principalmente quando de forma intencional nós escondemos a nossa identidade cristã. E só colocamos ela em ação quando os nossos princípios cristãos são altamente feridos. E aí eu vou ler um destaque que eu fiz aqui na página 77 que o autor diz E na página 80 ele diz Precisamos ter consistentemente diante de nosso coração e olhos os lembretes de que somos parte de algo maior do que nós mesmos, um povo que se espalha pela terra e pelo tempo, tanto para trás como para frente. O autor ele consegue mostrar aquilo que está na entrelinhas, coisas que mesmo que a gente leia muitas vezes o livro de Esther, talvez a gente ainda não consiga, não tivesse conseguido chegar a determinadas conclusões que ele chegou aqui no livro. O livro de Esther é nada mais, nada menos do que um livro sobre identidade. O livro de Esther, na Bíblia, não esse aqui. É um livro sobre identidade, pertencimento ao povo de Deus e sobre a vitória de Deus na Pérsia. Então eu te convido a, primeiro responda as minhas perguntas. Você quer ver o agir de Deus em cada momento ali do livro de Esther? Quer ser convidado a ser um cristão melhor? Quer levar a identidade de Cristo independente do lugar que você esteja? Primeiro, claro, leia o livro de Esther na Bíblia. E em seguida, ou em conjunto, leia o livro Esther na Casa da Pérsia e a Vida Cristã no Exílio Secular. Então essa é a minha dica de hoje, a minha dica de leitura. Esse livro com certeza trouxe grandes aprendizados para mim e eu com certeza estarei sempre indicando ele aqui no canal. Eu indiquei já no meu clube do livro, então as meninas já tiveram acesso a um pouquinho da minha opinião sobre esse livro. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram esse livro, deixem aqui nos comentários para mim e me contem o que vocês acharam dessa leitura. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!